A CIDADE NO BRASIL As pistas da Blue, há que encontrar outra pegada É a segunda pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Há que encontrar outra pegada É a terceira pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar Pensar, pensar Vamos ter calma e saber como vamos procurar Não há tempo a perder É o que vamos fazer Ok, hoje vou mesmo